Fala galera inscrito no canal, pessoal que acompanha nossos vídeos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te dar uma dica de como começar essa época pós-pandemia com um curso de jornalismo ou de marketing digital ou qualquer coisa na verdade que você queira dar a Uninter com preços incríveis. A Uninter tem uma promoção agora para os próximos 6 meses fazendo a matrícula e para fazer a matrícula você pode usar a minha ARU, está vendo aqui? Fábio Machado, ARU 2591649 número 2591649 Fábio Machado, você consegue a matrícula grátis e um curso de inglês na faixa também, tá? E lembrando que os cursos da Uninter estão com uma promoção incrível para esse período pós-pandemia, onde todo mundo de certa forma saiu prejudicado você num curso de jornalismo que era 482, está vendo aqui? você passa a pagar 267 reais nos primeiros 6 meses aqui após a sua matrícula com a matrícula grátis usando a minha ARU que eu deixei para você também um curso de marketing também no valor aqui 278 por 194, está vendo? E o que eu faço aqui? Esse aqui é o marketing digital, estou fazendo marketing digital da Uninter esse é o curso que eu faço de 341, que é o valor que eu pago hoje, você vai pagar só 238 reais, está vendo? 238 nos próximos 6 meses o valor que eu pago agora é de 341, tá? Lembrando que o curso não tem, sabe, reajuste e tem, na verdade, um pequeno reajuste anual mas, tipo assim, cerca de 10 reais no máximo, sabe? Lembrando que você vai pagar 238 reais nos próximos 6 meses um desconto, é uma... na verdade, um desconto de 30%, está vendo aqui, off, né? para você começar a fazer marketing digital que é um curso incrível que eu faço também você pode fazer outros cursos aqui da Uninter também deixa eu voltar aqui para a gente dar uma olhada nos outros preços também nos outros valores vamos lá é ciência política, relações internacionais todos com desconto, está vendo? alguns até com 40% off aqui, como é o ciência política, está vendo? valor de 168, você tem design, tem várias coisas para você fazer aqui design de games, tem... tem muita coisa, o Uninter é, tipo, completíssimo, está vendo? um curso bem... engenharia, inclusive você pode fazer engenharia também, tá? análise ADS por 200 reais por mês nos próximos 6 meses um valor bem legal ciências de dados, engenharia civil 299, está vendo? com a matrícula grátis também engenharia da computação, cara isso é incrível por 419 reais bacana, engenharia de produção é... cara, muita coisa legal muita coisa bacana, sabe? é... gestão de tecnologia de informação 200 reais por mês com a matrícula grátis, usando o MRU cara, tem muita coisa bacana para você aqui, redes de computadores é... você inclusive pode fazer sua matrícula aqui, por aqui mesmo, pelo site deixa eu só dar mais uma andada aqui nos cursos, eu vou te deixar no link na descrição aqui do vídeo o link para você acessar ver todos esses valores e fazer sua matrícula, tá? lembrando que você pode fazer sua matrícula por aqui mesmo, tá vendo? você pode começar a fazer sua matrícula, coloca seu nome, sua pergunta digita a... quem te indicou a fazer esse curso, tá? e você vai ter toda essa facilidade de preços, né? principalmente agora nessa época que a gente está passando de dificuldades financeiras é... sem dúvida nenhuma você vai precisar de uma... de uma... eu digo graduação porque não adianta você fazer um curso livre e não ter uma formação superior porque isso vai ser muito necessário a partir dessa época que a gente está vivendo agora, tá? você então pode fazer tudo isso que eu te falei eu faço marketing digital tenho acesso a todo o pacote Adobe Premiere o Adobe, na verdade, toda... é... o Creative Cloud onde tem o Adobe Premiere tem o Photoshop trabalho com edição, faço edições tenho minhas coisinhas para fazer aqui esse é um dos trabalhos que eu faço estou fazendo um jornal informativo para a igreja que eu frequento trabalho com propriedade de propaganda então usa a minha RU faz uma sua matrícula no... na UNINTER e já começa com... esse período pós-pandemia com... é... preparado para esse mercado de trabalho que vai ser muito necessário, tá bom? esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado qualquer dúvida deixe aqui na descrição do vídeo que a gente vai conversando, tá bom? abração e até o próximo vídeo